Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Agora são 8h40 e vamos conversar com o ex-senador, ex-governador do Estado do Paraná, Roberto Requião. Bom dia, Requião. Bom dia, João. Requião, nessa semana você, junto com outras lideranças políticas de importantes partidos da oposição, assinou um manifesto que, entre outras coisas, cobra responsabilidades do governo Bolsonaro e, em certo trecho, diz o seguinte, basta. Bolsonaro é mais que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta Bolsonaro grandeza. Deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Ele precisa ser urgentemente contido e responder pelos crimes que está cometendo contra nosso povo. Requião, a gente sabe que existe uma ação já protocolada em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Queria saber se, nesse momento, o que você acha mais viável, o impeachment de Jair Bolsonaro, apelar para uma renúncia dele. O que é necessário, nesse momento, que é tão grave da vida nacional em meio a uma pandemia de coronavírus? O que eu vejo, por parte do presidente da República, é uma irresponsabilidade absoluta. Todos nós sabemos que o coronavírus vai avançar de uma forma praticamente irreversível. Qual o problema do coronavírus maior hoje? É a velocidade com que ele avança. Porque nós temos uma estrutura de saúde limitada. Então, se ele avança com uma velocidade muito grande, a estrutura não dá conta do atendimento necessário para as pessoas. E o Bolsonaro está insistindo nisso. Ele fala em salvar a economia matando pessoas. E todos nós vamos morrer um dia, mas eles não. Os mais ricos não. Os que vão morrer são os mais pobres que vão ficar desamparados. E num determinado momento, pobres e ricos, porque não vai haver mais estrutura de saúde possível para atender essa gente toda. Então, a grande solução para esse coronavírus no mundo hoje é retardar a sua expansão para que as pessoas que contraíram o coronavírus contraiam de uma forma mais lenta, dando possibilidade da estrutura existente de saúde atender a um número maior de pessoas. Às vezes, eles estão pensando mais no capital. Às vezes, as empresas, você veja aí o dono do madeiro, o dono do carrefour, todos pedindo para abrir tudo, eles não querem perder um custão. Mesmo que isso signifique a morte de biários de pessoas. O Bolsonaro não tem condição de governar o país. Ele está provocando um genocídio. Ele é um criminoso. E qual a forma mais adequada para justamente contornar essa situação? No manifesto, vocês pedem a renúncia do presidente Jair Bolsonaro, mas pelo perfil dele, é muito pouco provável que ele vá fazer isso. Um processo de impeachment também é demorado. A gente conversava há pouco com o advogado Pedro Serrano, que inclusive dizia que ele é sempre muito cauteloso em relação à questão do impeachment, mas que nesse caso, nesse cenário de pandemia, seria um remédio. O que você acha que é possível fazer para deter Jair Bolsonaro, Requião? Eu acho que o fundamental é aumentar a consciência do mal que ele está causando ao Brasil. Quando as pessoas tiverem consciência do mal que ele e alguns mega empresários se estão causando ao Brasil em função do lucro do capital financeiro, a gente está criando o ambiente do Clion para isso. Ele não tem condição de conduzir, ele não tem liderança, ele é desencontrado nas suas declarações, ele não tem nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Ele está preocupado com o capital. E em relação justamente às medidas que teriam que ser tomadas para minimizar os impactos sociais da pandemia, que muitos países estão tomando, você acha que, na prática, hoje, nesse cenário político que a gente tem, é o Congresso Nacional que vai tomar frente disso, Requião? Eu acho que é um movimento de opinião que tem que tomar frente disso, que vai abranger o Congresso Nacional também. Agora você veja, por exemplo, o país que está se defendendo melhor do coronavírus é a Tchecoslováquia. isolamento social e o uso da máscara em todos os momentos que as pessoas se expõem ao público. Sai à rua, vão ao mercado. E a máscara tem conseguido conter o avanço do coronavírus. Mas nós não temos nem produção de máscara suficiente ainda. Nós não temos um governo que comande a produção de máscaras, respiradores e tudo mais. Parece uma brincadeira. E os generais que estão junto com o Bolsonaro também, apoiando isso, o general Vilas Boas, que lá atrás foi um nacionalista desenvolvimentista, agora apoiando essa loucura toda. Aliás, em relação ao general Vilas Boas, eu acho que não é ele que escreve as notas que estão publicando em seu nome, mas ele está muito doente e alguém está escrevendo por ele. E nesse aspecto de irresponsabilidade diante da pandemia, não é só ele, né? Outros militares, infelizmente, também têm tido esse tipo de conduta. Estão considerando que a guerra contra o comunismo e que quem morrer agora é um dano colateral, não tem importância. É uma insensibilidade total. Requião, a gente tem também, como nós aqui no Jornal Brasil Atual, seguimos aí as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. A Marilo Cabanhas, que também apresenta o jornal aqui, ela está participando remotamente. Ela tem uma pergunta para você, Requião. Vamos lá. Oi, Requião, prazer em falar com você. Requião, você não acha que o presidente Bolsonaro, a postura dele, está representando aí um risco à vida dos brasileiros, já que existem pessoas que não cumprem o isolamento social, por exemplo, porque o presidente não vê problema. Então, se sente, enfim, autorizado a não cumprir o isolamento. Isso primeiro, se você acha que ele pode ser responsável por mortes no Brasil, por conta disso. E eu queria que você falasse também sobre a questão dos bancos, desse mercado que tem muito dinheiro, e se eles não deveriam entrar com dinheiro para poder, enfim, ajudar a gente a passar por essa crise. O governo, hoje, é o governo dos bancos. O Guedes está representando os bancos e a continuidade da sua mega lucratividade. Não há nenhuma preocupação com as pessoas. E o Bolsonaro, objetivamente, está provocando um renocêntio. Ele poderia ser afastado por isso, se funcionassem as instituições brasileiras. E, à medida que a consciência disso se consolida, isso pode ser possível. Henrique, como que você vê um cenário político pós-pandemia? A gente já teve uma crise de representatividade, evidenciada justamente na eleição de Bolsonaro, mas também de outras figuras que representavam um suposto antissistema, que era um supostamente antipolítica. Como que você vê que a gente pode recuperar o próprio sentido da política depois da crise? Requião? Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a economia vai mudar. Essa economia predadora, esse liberalismo econômico, não se sustenta mais. Eu tenho certeza disso. Agora, o que me preocupa é o que vamos fazer. Teria que ser uma espécie do New Deal, depois da crise do coronavírus. O New Deal é o projeto de recuperação norte-americano, ou a nova política alemã, do Yalma Chacha também, valorizando o emprego, que é o caso da política do New Deal dos Estados Unidos, investindo dinheiro público para retomar o crescimento de uma forma pesadíssima. Porque sem investimento de dinheiro público não vai haver retorno de investimento. Nem aqui, nem em lugar algum. Essa crise, eu acho, pode preenunciar uma mudança do sistema econômico do mundo. E aqui no Brasil, fundamentalmente. O Guedes não representa os bancos, os banqueiros, o capital financeiro. Nenhuma preocupação com a população. Ele derramou bilhões nos bancos e diz que não tem 135 bilhões para pagar os salários da população. É um pâmbico, é uma coisa ridícula. Não é possível que esse homem continue comandando a economia do Brasil. Porque nós temos duas forças aí. Uma é a loucura do Bolsonaro. Bolsonaro, Olavo de Carvalho, essa doidice toda de terra branca. E do outro lado, representando o capital financeiro, o Guedes, que realmente é quem está conduzindo a economia do Brasil. Isso tem que mudar. Agora, eu tenho uma preocupação nisso tudo. Eu vejo a nossa frente possível, uma frente contra o capital financeiro. Mas uma frente que não deveria ser tão ampla. quanto alguns sugerem. Mas dentro da própria frente, eu tenho preocupações. Tem um pessoal da nossa própria frente, por exemplo, do próprio PT, defendendo a independência do Banco Central. Então, nós estamos numa entaladela, num beijo sem saída. Teria que haver uma discussão aí de bandeiras unitárias que fosse no sentido contrário desse plano econômico, desse aprofundamento, desse processo neoliberal que é representado pelo ministro Paulo Guedes, como você fala, Requião. É claro, mas então vamos ser mais explícito para a gente não falar por enigmas. O próprio Adap, durante a campanha eleitoral, foi ao Tribunal Superior Eleitoral e mudou o programa do PT. Ele passou a apoiar o Banco Central e a independência. Mas daí não precisa ter a pretenda da República mais. Estaremos entendendo o capital financeiro o comando absoluto do país. E, ao mesmo tempo, eu elogio a data com baita do ministro da Educação. É o sujeito correto, mas na cabeça, a formação econômica dele é que está na contramão do mundo. Você acredita, então, Requião, que nesse pós-pandemia, já pensando adiante, a gente tem que recuperar a centralidade do trabalho diante do capital? Deve ser um movimento feito aqui no Brasil e que pode acontecer em outros países também. A valorização absoluta do trabalho foi como os Estados Unidos, no meu dia, no novo pacto, saiu da crise de 30. Investimentos pesados no Estado. Hoje eles dizem que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser leve, e que os empresários vão resolver o problema do Estado privatizar água, privatizar gás. privatizar o petróleo. É uma loucura isso. E o Estado, que deve prover, não o sustento, mas viabilizar a vida e o funcionamento de todos os cidadãos, passa a desaparecer na mão de mega empresários que procuram só o lucro. Você vê, aqui em Curitiba, nós tínhamos a melhor empresa de saneamento do Brasil, a Sanepar. Era fantástica. Na época que fui governador, nós entramos em assessoria, inclusive, para o Banco Mundial e em projetos de outros países de saneamento do Brasil, como, por exemplo, de Montevideo, no Uruguai. Ela foi a Sorrel, também vinda. 80,3% da Sanepar foi vendida. Então, o que está acontecendo agora? Um sujeito, um grupo econômico que comprou a ação da Sanepar, vamos dizer que seja lá da Moldávia, seja da França, seja da China, ele procura lucro. Ele comprou a ação para ter retorno. Ele não tem nenhuma preocupação com a saúde pública de Curitiba, da Vigéria e do Paraná. Então, ele compra a empresa no que é que acontece com a empresa. É o que está acontecendo agora. Sobe a tarifa a cada momento sem investimento na melhoria dos serviços, na ampliação dos serviços, simplesmente para distribuir lucro para os investidores. Não tem cabimento isso. Uma empresa pública, estratégia fundamental para a saúde com a Biccota, não pode ser objeto de lucro de investidores sei lá de onde vem. Agora, Requião, a Marilu Cabanhas tem mais uma pergunta aqui para você. Requião, não seria a hora de taxar as grandes fortunas, inclusive, com esse objetivo de tentar comprar equipamentos, máscaras, enfim, tudo o que é preciso para o combate ao coronavírus? Eu acho que é lógico isso. E essa taxação tem sido tentada. Tem sido tentada no Senado Federal. Nós tentamos quando estive lá. Havia um projeto da Gleisi para aumentar e foi recontrado. Agora, veja, não é só as grandes fortunas, é controlar a economia, tirar o comando da economia do nível dos juros da mão do capital financeiro. isso é fundamental, né? A centralidade do Estado de novo, né, Requião? O Estado existindo a favor da população, a favor do desenvolvimento econômico. Requião, queria agradecer demais aqui sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, companheiro. E vamos insistir no isolamento social e no uso da máscara quando, por algum motivo, tivermos que sair de casa. E é proteção de nós mesmos e dos outros. Tá certo, conversamos aqui com o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.